Ora boas pessoal tudo bem que fala o protoy e seja bem vindos aqui a mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 2 exatamente pessoal e tenho uma cena a falar antes de mais concretamente falar o que é que tenho a falar neste vídeo bem eu fechei o meu canal o protoyhd pessoal tem me perguntado porque é que eu fechei bem pessoal isso é muito fácil eu não tenho muito tempo eu sei que podia deixá-lo tinha lá quase 4 mil inscritos mas eu não como é que eu vou dizer não gosto de deixar seus canais estar a fazer vídeos por fazer pá por isso decidi apagar o canal pronto está aí a resposta pessoal espero que tenham grande anubias caixa espero que estejam a resposta respondida bem pessoal muito pessoal que para casa de muitos youtubers ou não ou de colegas vem par de core vem par de core e são jogadores de core logo quando vem par de core há certas cenas que eles não percebem assim e com isso muitas vezes são kickados agora na cena do Call of Duty pelo menos aqui no Black Ops 2 já tem um se forem kickados várias vezes já ficam banidos durante 5 ou 6 minutos por aí assim dizer eu já fiquei uma cena assim também mas pronto isso se evitar é isso é muito fácil pessoal há certas cenas aqui no Call of Duty que a gente não deve utilizar por isso e se a gente não precisa utilizar já é uma ajuda para evitar que a gente não seja kickados não seja banidos do do lobby bem vou passar então aqui a a cena do papelinho que eu tenho aqui já tudo bem uma coisa que a gente quando vem de core part core a gente utiliza no core utiliza muito a garnada é verdade utiliza muita garnada mas aqui no hardcore a garnada mata muito os amigos pessoal por isso é quase um item proibido aqui no hardcore por isso é sempre bom evitar garnadas porque os amigos vocês podem mandar a garnada o amigo não está lá ir a correr e estar lá pronto evitar isso o semtex também na verdade bem com isso por isso temos nessa classe do letal temos o c4 e a bossing betty exatamente o c4 e a bossing betty pá não é um item proibido mas é um item que deve ser utilizado com cuidado por exemplo o c4 pode explodir e atingir os amigos a bossing betty pode estar um amigo a passar ao vosso lado e a bossing betty pode ser acionado e disparado e como sabem bossing betty levanta para cima e explode e ao explodir explode no ângulo de 360 graus por isso é preciso ter muito cuidado com isso eu também já morri e já mantei muitos amigos à paladice um item mais seguro aqui na questão do letal é o claymore exatamente o claymore sem dúvida alguma uma cena da tactical o flash não devem utilizar não devem utilizar aqui no hardcore porque não sei se sabem vocês a mandarem uma flash paralisem também os vossos amigos está certo o flash o concursion pá o tactical insertion aquela cena para eles nascerem não sei dizer essa merda pá sinceramente não vejo motivo não vejo motivo de utilizarem essa tactical aqui no kill conforme a não ser uma sniper tipo gajos com sniper e tal porque a tactical estraga muito os pontos do jogo um gajo se meter uma tactical lá no onde nasceu pronto aquilo fica tudo descontrolado e pá tipo sinceramente se fosse um jogo de objectivo tipo domination e tal pá punha essa tactical na B e estava a andar ao captor do flag ao pé da bandeira inimiga sim isso é compreensível e reconhecível mas agora a tactical que ele conforme pá não acho necessidade para isso por isso opá isso fica ao critério de cada um eu pessoalmente não gosto jogo com pessoas que utilizem mas não é por isso que deixo de jogar com as pessoas né pessoalmente não gosto pronto é uma cena muito marada o MP é MP é uma cena qualquer isso é preciso ter muito cuidado só utilizar em caso haja uma um Guardian tipo assim cenas assim porque não se pode mandar mandar o MPs ou a MPs a torde e a direito porque como é que eu vou dizer isso depois a gente não sabe não aparece o nome dos nossos amigos e podemos matar um amigo fogo amigável podemos matar um amigo por isso essa cena só mesmo quando dá a haver um Guardian numa cena qualquer. Nas cenas do Scores Tricks pessoal no Scores Tricks é muito fácil o Scores Tricks que vocês não devem utilizar um Lightning Strike exatamente o Lightning Strike que podem matar os vossos amigos é preciso ter muito cuidado quem utilizar isso é muito perigoso mesmo o Hellstorm Missile também não devem utilizar em Hardcore o Warthog também não devem utilizar isso é tudo quase itens os por de vídeos o Lotstar também é outro item que vocês devem evitar e o VTOL Warship também é outro Scores Tricks que devem evitar no Hardcore porque isso mata muitos amigos está certo? Scores Tricks devem utilizar o EV é um dos mais importantes do jogo exatamente é um dos mais importantes do jogo o RC pá tipo não vejo cena alguma para não utilizarem é conforme cada pessoa o Unterkill sim devem utilizar caso gostem e caso sinto-se à vontade não vejo qualquer problema nenhum o Contra o EV pá é um bocadinho inútil digo isso porque quase a gente não tem minimapa só quando tem a gente manda um EV caso um tipo haja um Orbital V7 sim nesse caso uma equipa tem que sempre levar mais ou menos um Contra o EV caso mandem um Orbital vocês mandem um Contra o EV para eles ficaram no lado está certo pronto só nessa cena assim o Guardian é muito bom aqui no Hardcore é muito bom mesmo mata muito o Centrigan também mata bastante sim também se deve utilizar o Guardian não ser intrigante são boas coisas o War Machine aqui epá deve-se utilizar mas com um bocadinho de cuidado está certo o Dragonfire não vejo qualquer cena acho que deve-se utilizar com um bocadinho de cuidado também não é verdade o AGR deve-se utilizar é um bom 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 score streak aqui no Hardcore o Cell Shopper sim é muito bom aqui não tem qualquer problema nenhum o Orbital fogo isso é excelente man o Orbital aqui no Hardcore é muito bom o Escort Drone também é muito bom não vejo depois qualquer cena não utilizá-lo o MP aquela cena que desativa os aparelhos todos também deve utilizar o K9 o K9 sim sim é muito bom às vezes a gente morre por um cão ou tal porque a gente estava perto dos inimigos mas devem utilizar os cãezinhos aqui no Hardcore é muito bom e o Swarm por último bem esse é o melhor de todos né mata alguns amigos papo mas pronto é é reconhecido e deve-se utilizar aqui também e pronto pessoal foi aqui o meu vídeo mandar aqui cenas que não se deve utilizar no Hardcore foi só a minha mera opinião nada mais por isso espero que tenha gostado se forem jogar para Hardcore sigam alguns conselhos meus e até um próximo vídeo abraço do Partoy e fui com ele com ele com ele com ele